Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 19 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Ficai de prontidão, ficai preparados, esperando Jesus voltar no último dia. Essa é a atitude que Jesus pede a cada discípulo, a cada um de nós. Termos essa consciência muda radicalmente o nosso modo de viver. Um dia, deveremos prestar conta de tudo, sobretudo se formos administradores, ou seja, responsáveis de alguma coisa, pastores de um pequeno ou grande rebanho. Viver sabendo que a casa não é nossa, os bens não são nossos, a vida não é nossa. Todas essas coisas são talentos, dos quais Deus nos pedirá contas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse, Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, Meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Fique de prontidão. Seja um administrador fiel e prudente, que dá comida a todos no tempo certo. Esse é o conceito do funcionário executivo segundo Jesus, bem diferente do que o mundo entende. A carreira consiste em servir, sempre melhor e sempre mais solícitos. Servir os que não têm condições de se cuidar. Muito deve nos fazer refletir esta parábola, que foi escrita para todos. Todos somos um pouquinho responsáveis de alguma coisa, responsáveis no sentido de pai e mãe, de filhos biológicos ou espirituais, responsáveis de alguma missão. Irmãos, Jesus nos coloca diante dos olhos a atitude certa, a consciência que essa vida é um campo de trabalho, um teste rápido para a vida do céu, e deve ser vivida com o pensamento constante no último dia. Ficai de prontidão, esperando Jesus voltar. O Filho do Homem vai chegar no dia e na hora em que menos o esperardes. E ele vai querer encontrar pessoas dignas, que substituíram dignamente nessa terra. O trabalho do servo bom consiste em cuidar. Cuidar o melhor que puder, mais que puder. Cuidar de quem se encontra abaixo dele. Administrador, executivo, fiel e prudente, que Deus colocará à frente da sua casa. Jesus inverte completamente o conceito de carreira. Fazer carreira no mundo de Deus não te dá um salário melhor, ou um carro melhor, ou uma casa melhor. Fazer carreira no mundo de Deus vai te trazer mais trabalho ainda, mais responsabilidade. É exatamente como uma mãe com o seu filhinho. Jesus faz coincidir o conceito de carreira com o de cuidar. Crescer significa desenvolver todos os dons que Deus colocou em você. Se lhe fez de você uma águia, é inútil querer se escar igual uma galinha, para não ter a fadiga de voar e abrir bem as asas. Se eu tenho o dom de coordenar ou de cuidar de algo, porque Deus me deu essa força interior, não adianta ficar na minha para não fadigar, não arriscar. Jesus exige que os talentos sejam bem empregados no amor. A vida tem sentido somente se servirmos os irmãos que precisam com todas as nossas forças, servir a eles com toda a inteligência, com toda a dedicação, se sacrificando, comendo por últimos, depois que o último comeu e se saciou. Assim deve ser a vida de todos os coordenadores e responsáveis da Missão Belém, e ainda mais da Igreja inteira, do Reino de Deus. Assim, irmãos, vai ser a vida do Gilson, que daqui a seis semanas se tornará padre, junto com Paulinho. Ouvimos o seu testemunho e vamos acompanhá-lo na oração. Paz e alegria, povo de Deus. Sou o Diácono Gilson e graças a Deus, na 10 anos missionário na comunidade Missão Belém, sou consagrado perpétuo e muito feliz por isso. Hoje venho aqui contar a vocês um pouco da minha história, da minha vida, e os milagres que Deus operou na minha vida, para que vocês possam também, junto comigo, rezar e me acompanhar para o dia da minha ordenação sacerdotal, no dia 3 de dezembro. Irmãos, minha vida foi muito sofrida, assim, como muitos dos irmãos das nossas casas de acolhida. Não fui diferente de muitos deles, que estão perdidos nas ruas, ainda se matando nas drogas. Eu venho de uma família e nessa família tinha cinco gerações de alcoólatras. Desde o meu tataravô, o álcool foi sempre presente na vida da minha família. E claro, consequentemente, inclusive na vida do meu pai. A gente sabe muito bem o que acontece com uma família quando o álcool impera. É muita loucura, é muita doideira que acontece na família. E na minha foi assim. Eu fui crescendo, vendo meu pai agregindo minha mãe, espancando-a dentro de casa. Até chegar o dia que ela não aguentou mais e de verdade, um dia meu pai saiu para trabalhar e ela decidiu ir embora. Essa separação me cortou por dentro. Eu me tornei um menino muito revoltado, revoltado mesmo. Depois, um jovem rebelde, mergulhado nos vícios que o mundo tem para oferecer. Só isso que o mundo tem para oferecer às pessoas. E como consequência, no final da pista, no final do caminho, como todos os nossos irmãos, acabei parando na Cracolândia, acabei ficando na rua, acabei me perdendo. A Cracolândia, naquele tempo, estava só se iniciando, estava começando. De verdade, muito novo, me tornei um menino de rua e vivia para fumar e fumava para viver. Dentro do meu cachimbo, comi todas as coisas que eu mais amava, a minha família, as coisas que eu queria, os meus valores. encontrei na rua todo tipo de gente. Encontrei bandidos, encontrei advogados, médicos, jovens, velhos, infelizmente, até padres, religiosos. Mas, nesse tempo, eu nem sabia o que era religião, eu nem entendia o que era Deus. Foram anos duros e difíceis. Cheguei a me sentir morrer por dentro e por fora. Cacolândia, irmãos, é o que mais triste existe. Madrugadas frias, com depressão, vindo muito forte, que vinha no meu coração. Era muito depressivo quando acabava o uso da droga. Você se sente vazio, você se sente arrebentado por dentro. Você não quer mais estar ali, mas não consegue sair. É como uma redoma que te prende. Dentro de você, o impera somente é uma tristeza grande. A tristeza que o mundo tem para te oferecer. A tristeza por não conseguir sair daquele lugar, mesmo querendo muito, e preso no vício. Quando ia amanhecendo, o dia na Cacolândia, os minguinhos vão acompanhando o sol para poder se esquentar na noite fria, para poder dormir um pouco. E eu fazia isso também. Estava ali, eu era um deles. e fazia assim também. Sem perspectiva de vida nenhuma, triste, arrebentado pelo mundo, arrebentado pelo diabo que me pisava na minha cabeça através do crack todos os dias. Um dia, depois de uma madrugada muito fria, faminto, cansado, desanimado, eu ia me aproximando do sol, como já disse, com os outros irmãos. Sentei ali com uma angústia terrível no meu coração. mas foi nesse dia que Deus olhou para mim. Foi nesse dia quando eu mais precisava. Quando eu mais necessitava foi quando Deus olhou para mim. Foi quando ali no sol sentado, ali exatamente na rua de Nubueno, onde era a antiga estação de ônibus da luz, foi quando de repente apareceu um anjo. Não um anjo de asa mas uma pessoa que até hoje eu não sei o nome dessa pessoa passou, bateu no meu ombro e disse somente uma frase que é a frase mais linda da minha vida. Ela disse Jesus te ama e se foi embora. Passou olhando para trás dando um sorriso e disse Jesus te ama com o sorriso mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. Ela não parou, não falou mais nada, só passou, só passou. Essa frase Jesus te ama veio com tanta força dentro do meu coração, da minha vida que naquele dia depois de quase dois anos de rua eu tive coragem de pedir ajuda e as portas se abriram para mim. As portas se abriram. Devagarzinho a minha vida foi mudando. Encontrei uma casa que me acolheu que ficava lá no Rio Grande do Sul onde fiquei um ano ali me restaurando, buscando a minha vida novamente. Não era uma casa organizada como a Missão Belém mas tinha um momento ali que eu gostava muito. Era um momento que eu sentia mais paz dentro do meu coração. Todos os dias às seis horas da tarde nós tínhamos ali um momento de louvor e onde se rezava o Santo Terço. Isso esse tempo esse momento de oração se tornou o que eu mais gostava o que era mais querido para mim o que eu mais sentia vontade de viver dentro daquela casa. Depois consequentemente com a ajuda de Deus consegui me levantar iniciei um trabalho simples humildes até conseguir bons empregos até consegui tudo que tudo que um homem precisa consegui carro consegui casa comecei a trabalhar dentro de uma clínica mas começou a acontecer algo dentro de mim muito estranho porque eu ainda me sentia vazio dentro de mim havia ainda um vazio era como se aquela frase que eu ouvi que me tirou da rua Jesus te ama ainda esperasse uma resposta de mim esperasse algo de mim era como se aquele Deus que me tirou do lixo me pedisse algo mais eu não entendia nada esse tempo e nesse tempo foi onde aconteceu mais uma graça muito grande na minha vida foi quando estava começando a missão Belém e naqueles anos eu e o Paulinho que nos tornamos amigos e vamos nos tornar sacerdotes juntos no dia 3 de dezembro ele me convidou para conhecer o padre Jean Pietro onde de verdade ali Deus começou a me preencher onde Deus começou a de verdade a colocar um desejo profundo no meu coração comecei a buscar mais comecei a rezar mais no dia 13 de julho de 2006 na grande missão de São Mateus eu entrei na missão Belém comecei a minha caminhada firme com Deus uma caminhada séria com Deus na qual não me sentia mais vazio encontrei o verdadeiro amor da minha vida bem maior do que a droga bem maior do que o sexo maior que o emprego bom que eu tinha que o dinheiro que as motos que eu gostava melhor que todas as coisas de verdade eu encontrei alguém que só me amava de verdade sempre sem fim alguém que eu posso contar para a vida inteira que jamais me deixaria sozinho que pode me preencher por completo depois de um discernimento ingressei no primeiro ano de missão que ainda era como um voluntariado naquele tempo porque nem eu sabia o que eu queria mas eu tinha certeza no meu coração que eu queria ser de Deus era isso que eu tinha dentro de mim e já tinha me decidido para seguir Jesus para sempre essa entrega completa para Deus nesse tempo voltei a estudar porque não havia completado o colegial na vida passada a gente nunca completa nada eu só consegui completar as coisas em Deus eu me joguei em todos os trabalhos pastorais da missão com os irmãos as formações tudo que a gente aprende dentro da missão Belém em 2009 tive a graça de prestar vestibular na PUC de São Paulo para teologia e com a graça de Deus eu passei quem diria o mendigo passou no vestibular para teologia Deus me conduziu a tantas coisas irmãos que eu nunca imaginei aonde ele poderia me levar eu estou contando um pouco da minha história para que todos possam entender aonde Deus pode nos levar o impossível que Deus pode realizar na nossa vida irmãos realmente posso dizer a vocês estou muito feliz em poder partilhar tudo isso tudo aquilo que eu busquei antes não é tão forte como aquilo que eu vivo hoje dentro das lutas dentro das minhas dificuldades mas com uma alegria muito grande com uma alegria e com uma paz muito grande que me faz de verdade ser todo de Deus todo de Deus propriedade de Deus sinto isso muito forte dentro de mim hoje eu sempre agradeço a Deus por todas as graças na minha vida a mesma força que tinha para me destruir hoje me impulsiona a construir o reino de Deus e levar a esse amor que me salvou levar esse amor aos pobres levar esse amor aos irmãos que são a maior alegria da minha vida levar esse amor à minha comunidade que é a minha família hoje não existe mais tristeza em mim tudo que era vazio com a graça de Deus está completo faz 17 anos que estou liberto das drogas e de todos os vícios não preciso mais de nada irmão para ser feliz em Deus eu tenho tudo pois encontro a minha satisfação a minha verdadeira alegria somente nele somente seguindo a Deus somente seguindo o caminho que ele sonhou para mim gostaria muito de hoje com Nossa Senhora também louvar a Deus dizer a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador porque olhou para minha miséria e a minha baixeza e repeti também com o sal ele retirou o pobrezinho do lixo para fazê-lo sentar-se aos grandes e essa é a grande verdade da minha vida porque no dia 3 de dezembro às 15 horas da tarde na Catedral da Sé pelas mãos do reverendíssimo Dom Odilo Pedro Scherer eu me tornarei sacerdote me tornarei sacerdote da igreja da missão Belém dos pobres por isso eu peço peço por favor rezem por mim e agradeço a Deus por todos aqueles que rezaram até este dia e peço continue rezando por mim porque de verdade agora necessito mais de vossas orações este é um pouquinho da minha história que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém e agora vamos ouvir novamente o trecho de hoje nos mergulhando nos sentimentos e pensamentos de Jesus naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos ficai certos se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar não deixaria que arrombasse a sua casa vós também ficai preparados porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos esperar então Pedro disse Senhor tu contas esta parábola para nós ou para todos e o Senhor respondeu quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim em verdade eu vos digo o Senhor lhe confiará a administração de todos seus bens porém se aquele empregado pensar meu patrão está demorando e começar a espancar os criados as criadas e a comer e a beber e a embriagar-se o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor nada preparou nem agiu conforme a sua vontade será chicoteado muitas vezes porém o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes a quem muito foi dado muito será pedido e a quem muito foi confiado muito mais será exigido vamos agora dedicar um tempinho para anotar as frases que mais atingem o nosso coração é o o o o o o Amém. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito. Amém. Vamos refletir mais um minuto de qual forma concreta poderemos colocar em prática o que Deus nos inspirou. Amém. Ficai preparados. Ficai de prontidão. Paz e alegria a todos. Administrando fielmente a casa do Senhor. Paz e alegria a todos. Amém.